Bom dia! Estou passando aqui para perguntar para você o que você tem guardado dentro da sua vida? As coisas ruins ou as coisas boas? Existem várias bolinhas verdes que nós colecionamos e que devemos jogar para outras pessoas todos os dias. Eu vou trazer agora para você aí uma grande amiga minha, a Priscila, lá da Escola Bairro Bortoloto de Nova Veneza, para falar para você o que ela coleciona e a importância dessa coleção na vida dela e que seja também a partir de agora na sua vida. Priscila, manda um recado aí! Oi pessoal, eu sou a Priscila e estou aqui hoje para falar da importância dessas bolinhas verdes em minha vida. Eu já tenho três, é uma pequena coleção que eu guardo com muito carinho, que eu recebi das palestras do Beto Bom Dia. Então, todas elas têm frases motivacionais. Tem bom dia, acorde e vença, jogue bolinhas verdes sempre, em equipe problema de um é problema de todos e assim por diante. Como eu falei, são frases motivacionais. Eu guardo elas num lugar muito especial aqui em casa, que quando eu acordo, eu já leio e eu deixo elas exatamente como elas estão aqui. Bom dia, acorde e vença. Bom dia, plante o bem para colher o bem. E bom dia, jogue bolinhas verdes sempre. Então, pessoal, bora comigo jogar bolinhas verdes para todo mundo aí? Bora ser feliz, certo? Um grande abraço, um beijo e um bom dia! Bom dia! Gostou aí da coleção da Priscila? E eu quero te perguntar, e você? O que tem colecionado na sua vida? Bolinhas verdes? Espero que sim! Eu sou o Beto, bom dia! Um grande abraço, um beijo no coração e um... Bom dia!